Domingo Maior Oferecimento Carrier Líder Mundial em Ar Condicionado Neste domingo estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores Por isso, excepcionalmente neste domingo, não apresentaremos a sessão Corujão Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação Logo estaremos juntos novamente apresentando Programa Ecumênico E logo depois, Telecurso Profissionalizante com a aula de Desenho Técnico nº 11 6 e 15, Telecurso 2000 Segundo Grau com a aula de Biologia nº 30 E logo depois, Telecurso 2000 Primeiro Grau com a aula de Ciências nº 31 6 e 45, Bom Dia Rio 7 e 15, Bom Dia Brasil 8 horas, Oi Estrapalhões 8 e 30, Angel Mix 12 horas, RJTV Primeira Edição 12 e 45, Globo Esporte 13 e 15, Jornal Hoje 13 e 40, Video Show 14 e 15, Vale a Pena Ver de Novo A Indomada 15 e 30, Sessão da Tarde com o Filme Skates na Pista da Morte 17 e 20, Malhação 17 e 50, Força de um Desejo 18 e 40, RJTV Segunda Edição 18 e 55, Andando nas Nuvens 20 horas, Jornal Nacional 20 e 30, Horário Político 20 e 50, Terra Nostra 21 e 55, Tela Quente apresentando Os 12 Macacos Aos 30 minutos, Jornal da Globo 1 hora, Intercine apresentando And the View, Uma Questão de Honra 2 e 40, Corujão com o Filme A Pele do Desejo 4 e 30, Robocop E logo depois Power Rangers Do Desejo 12 e 40, 10, 13, 11, 12 e 50, 10, 12 e 50 fedilm Dedicinho 2 e 24, 1 e 56 O que depois es 1 e 56 5 e 56 5 e 60, 13 15 16 16 16 16 17 16